e hoje eu tô no trabalho da minha filha e os clientes vem tá lotado mas dei conta graças a deus amei e agora eu tô aqui descansando um pouquinho com vontade de comer uma banana e eu vou pegar o bebê um copo d'água chegou gente cliente eu tava gravando gente tinha de uma vez as pessoas eu tô trabalhando aqui hoje né no lugar da minha filha que ela saiu deu tudo certo graças a deus isso aqui é uma silêncio da sonhada aí não foi fácil mas também não é difícil quando se tem jesus na frente a gente dá conta de tudo glória a deus só tem a louvar a deus passando aqui pra desejar um bom dia que deus abençoe todos vocês pai do senhor tchau